M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, fangas got me falling apart Dragulor is stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon The man of your finest place in this lagoon I clearly deny you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone-cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Era a primeira lua cheia do ano lunar de lobo E havia romance no ar Usas o meu anel O meu blusão Minha coleira de pulgas Exceto para a all-in Vê se não és apanhada na onda de tanho de arranjar um namorado Porquê? Porque sou nova demais? Não sou! 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 Olá, Rom! Uau! Estás a tentar acertar no alvo errado, maninha Ele é velho demais para ti Bem-vindos ao Dia Desportivo da Lua Cheia em Monster High! É de vener a atacar! Os monstros vão ganhar! E ela vai! Gosto muito dele, Lothar, mas não sei se ele gosta de mim Percebes o que eu quero dizer? Oh, se percebo... É minha! É minha! E se querias tu? Pá! É aquele! O Rómulo! Como é que eu faço para ele reparar em mim? Faz as coisas que ele gosta de fazer Ei! Olha que esses paus são para a fogueira! Obrigada! Oh não! Esse aí não! Não! Tem calma! Oh! Tu estás bem? Vamos lá! Tenta! Oh! 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 Ele não consegue ver como tu és maravilhota Fica a perder Obrigada Lothar! Tu és um bom amigo! Pois, amigo O amor por vezes pode ser bem complicado Por cada monstro que não repara em nós Há sempre outro por perto em que nós não reparamos E perto dele também